Fala galera do YouTube, só de boa com vocês? Estou aqui com o Xiaomi Redmi 7 para nós testar Call of Duty. Vamos lá, as configurações para vocês aí. Gráficos. Tá aí pessoal, ele tá embaixo e médio, ele seta, eu irei deixar médio, FPS alto, ele iria ativar a profundidade de campo, sombra de tempo reativado, tudo que der para ativar pessoal. Tá aí hein? Vamos voltar aqui, configurações de novo para vocês verem como tá salvo. Olha aí, vamos rodar nessa qualidade, beleza? Bora então para o vídeo. E agora galera, como de costume, irei mandar aquele salve para os inscritos mais top do canal aí, beleza? Bora lá então. Começarei a mandar aquele salve para o Kennedy Henrique e salve, se tiver como, testa o Free Fire no Mi A3. Beleza, Kennedy? Pretendo pegar ele sim, Redmi Note 8, Redmi 8 aí, beleza? Aguarda aí. Belly Clash, opa, tecnois apelão demais, é nóis Belly Clash. Música Grave BR, faz um vídeo jogando no celular que eu jogo, um mito Moto G4 Plus, aí tá, já gravei nele tem um bom tempo aí pessoal, mas quem sabe, se ele não aparecer eu faço de novo. Salve para o patrão, é nóis patrão, tamo junto, patrão apelão. Pedro, manda salve e divulga meu canal, jogo no Moto G4 Plus. Pedro, deixa um comentário aí que eu vou pegar o link do seu canal e botar na descrição do vídeo, beleza? Só não deixa o link do canal porque o YouTube exclui pensando que é vírus e as pessoas não confiam também, tá ok? Todos que pedirem aí pessoal, faça, faça o mesmo, só comenta que ele deixa o seu canal na descrição. Wgame, manda salve, é nóis Wgame. Bot de qualidade, salve, é nóis. Joga Free Fire no LG K4 novo, cara, não compensa comprar hoje ele não hein, mas caso eu consiga eu faço sim. Pedro Souza, salve, salve para o Pedro Souza. Feni, caraca, ganhei meu salve não. Poxa Feni, muito triste. Nesse você ganhou dois, no início do vídeo e agora, beleza? Salve para tu Feni, tamo junto, é nóis. Pirata 3k, manda salve. No próximo vídeo, eu me inspiro em você para jogar com o Rude 4 dedos, aí sim, pirata. Rude 4 dedos é melhor, você pula, atira, faz um bocado de coisa ao mesmo tempo, no de dois dedos, fica complicado fazer. Treina aí que você vai ficar fera. Victor Game, salve mano, joga muito, igual eu. Marca um dia para nós jogar. Sim, Victor, vamos jogar sim, mano. Vou marcar aí, pretendo criar um canal de gameplay aí, vamos jogar todos os dias, beleza? Tinha. Tu é qual mesmo? Quatro. Quatro. Tá o cara lá em cima da montanha mesmo. Felipe FFGamer, me ajuda a pegar um carro, falta 45, tamo junto. Felipe, comenta aí, se você assistiu esse vídeo, comenta, queria deixar seu canal na descrição do vídeo. E aí, pessoal, me ajuda a bater minha merda de 100 inscritos, por favor. Retire Futs the Game, deixe seu comentário aí, queria deixar na descrição do seu canal, beleza? Beleza? Tio Broly, manda salve, bora jogar, vamos sim, cara, espera aí, vamos... Vou planejar para nós jogar todo dia aí. E esses foram os salve, galerinha, espero que gostem do vídeo aí. Bom vídeo para vocês, não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo, se inscrever no canal e fui, tamo junto, é nóis. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Para pro lado vamos assistir, igual a galera. E aí E aí E aí E aí